Eu sempre enxerguei o mundo como um mundo igual para todos. Eu nunca encarei o mundo como um mundo de homens e mulheres. Eu sempre enxerguei o mundo como um mundo de pessoas. Mas você tem que se superar diariamente para enxergar todo mundo com igualdade. Quando você se ama como pessoa, você aceita quem você é, você respeita o próximo, independente que ele seja homem ou mulher, porque para você viver em harmonia, você tem que primeiro se amar, amar o outro e respeitar todo mundo acima de qualquer coisa. Capitalismo, o racismo, o preconceito, essas injustiças são permanentes e a gente vem lutando, tentando fazer a diferença sempre. Não é fácil. Muitas pessoas não sabem a grandeza que elas têm, elas não sabem aonde elas podem chegar, entendeu? É muito fácil as pessoas julgarem e falarem aquele ali não presta, aquele ali não faz. Mas ninguém se coloca no lugar da outra pessoa, ninguém tem empatia. Não generalizo, mas assim, digo que muitas pessoas não sabem o que passa com as outras e julgam. Banheiro, para mim, é um sério problema. Não existe uma vez que eu vá no banheiro em que eu não queira sair daquele lugar, porque são mulheres me olhando. A semana passada eu estava em um banheiro no shopping e entrou uma menininha e começou a gritar que tinha um homem dentro do banheiro. Porque é isso que é passado para as crianças. A culpa não é da criança, mas é sim das mães que colocam, porque a menina tem que ter o cabelo comprido, usar vestido, fazer unha e usar maquiagem. Então, ser lésbica com a minha aparência é algo muito complicado. Eu gosto de andar de skate, jogar bola, empinar pipa, fazer essas coisas assim de esporte. Então, uma vez que eu estava brincando de canhão, eles disseram, não, é de menino. Aí eu não liguei para a opinião deles, aí eu peguei e continuei brincando. Eu acho que eles não sabem o que é brincar, para falar a verdade. Eu acho que todo mundo pode brincar do que quiser. Então, desde começar a fazer tatuagens, ou colocar lagadores, ou pintar o cabelo na época que eu tinha o cabelo de outras cores, etc, etc, eu acho que o mais difícil foi em casa, assim, sabe? Tanto para os pais ou para a família, ver que tinha uma pessoa que não seguia uma norma, que era um padrão que eu acho que ainda é hoje em dia. As pessoas colocam padrões desde o momento que ele é, sim, de inocência, que é a infância. Então, você cresce já entendendo que isso é certo, que isso é errado, que aquilo não pode, ou que aquilo pode, etc, etc. Isso não acaba só na fase que seria de criação, que é a infância. Ele vai perpetuando durante toda a vida. Então, os pais, eles têm, pai e mãe, aliás, têm um papel muito importante nessa criação infantil. Mas a sociedade em si, ela também cria seres humanos. Não se trata só, não é só responsabilidade dos pais, essa criação, sabe? O mundo cria também. Não tem obstáculo, eu não dependo de ninguém. Ah, você me leva? Ah, você pode ir, aí você quer ir comigo? Não, não. Se quiser, aí vai. Se não quiser, vou eu e Deus, tudo bem. Mas desde solteira, eu sou assim, sabe? Eu ia para cinema, ia para os lugares, assim, eu não dependia de ninguém para ir comigo. Eu acreditava que eu sou capaz. Eu ia. Falo que você, a mulher, do meu ponto de vista, eu busco força dentro da minha fragilidade. Eu acho que você tem a fragilidade, a mulher é, sabe? Nós temos uma força como a água, né? A água tem uma força, você acha que ela é frágil, mas ela não é, né? Ela permeia qualquer furo, né? Ela é absorvida e ela se transforma. E eu acho que eu me identifico com essa, acho que com essa imagem, né? Eu acredito que hoje, para a gente transformar o mundo, é você, é o respeito. Acima de tudo, é meio clichê, mas é uma palavra que eu acho que é de ordem mundial. É o respeito, é você respeitar o espaço do outro. Mais do que nunca, você saber. O teu limite vai até onde começa o do outro. É uma coisa que, assim, sabe? Old school, sabe? Escola antiga, é isso. É você voltar a esse tipo de valor, não aos valores morais e cívicos da bela recatada e do lar, entendeu? Eu não sou bela recatada do lar, nem eu, nem minhas filhas, entendeu? Eu, é, a gente tá aqui, a gente pode ser muito mais do que isso. A partir do momento que ela começar a mostrar para a sociedade que o papel dela, ela define, ela determina, o limite dela é ela que faz, pode ter certeza que não vai existir barreira, que ela não consiga ultrapassar. Então, mulher, seja você, hoje, amanhã e sempre. As mulheres têm que começar a se valorizar mais, tem que ter mais uma união mesmo para poder ganhar espaço, porque qualquer espaço que a gente tenha, já é a nossa sociedade que faz as mulheres competirem. E isso faz com que a gente vá sempre se diversificando. E os homens vão continuando ganhando espaço, vão continuando ter todo o poder. Eu acho que o que eu gostaria de ver é a união entre as mulheres, é entender que não tem, que essa rincha é todos os homens que pregam, entendeu? E que se as mulheres se unirem, a gente domina o mundo. Muito mais respeito. O mesmo lugar é igualitário para todas, tanto para negras quanto para brancas, sem cotas, sabe? Essa é a diferença que eu gostaria de ver. Sem classe, sem essa diferença toda, que pesa muito. E isso conta muito. Então, eu gostaria que mudasse isso. Eu acho que devia mudar na sociedade, assim, a mulher entender que ela é a força. Mulher é força. Mulher corre sem cansar. Eu gostaria que elas conseguissem mais, assim, mais liberdade de expressão, né? Não ser tão submissa. Não se submeter a tudo que o homem quer. Eu tenho 38 anos de casada, né? Eu vou fazer agora em maio. Mas eu... O meu marido tem limite comigo. Eu nunca precisei falar para ele, estou com dor de cabeça. Sim, sim. Não, não. E acabou. Real igualdade. A gente entende que há diferenciações biológicas. Mas, socialmente falando, todos os seres humanos, eles deveriam ser, sim, iguais. E isso não acontece. Isso é sobre viver em sociedade. Isso é sobre ganhar e receber também. É sobre trabalho, é sobre estudo. É sobre dificuldade. Eu sei que, hoje em dia, todos enfrentam dificuldades. Mas a mulher ainda tem um degrau a mais aí, ou vários degraus a mais, para chegar no mesmo patamar de uma pessoa que tem mais benefícios. Poxa, eu acho que a sociedade é feita de pessoas. Elas precisam que as pessoas procurem essa mudança, para depois mudar qualquer outro tipo de coisa. Eu acho que a mulher tem sempre que se reinventar. O Dia Internacional da Mulher é todo dia. A gente está na batalha diariamente. Ainda seguimos o estigma que a mulher, principalmente a mulher que é casada, ela tem o papel dentro e fora de casa. Então, ela sai durante o dia, vai à luta igual ao homem, e chega em casa, ela tem que exercer o papel de mãe, de mãe, de doméstica, de esposa. Raros os casais, hoje em dia, que fazem isso compartilhadamente. Então, eu acho que a mulher, acima de tudo, ela suplanta a figura masculina. A maioria dos homens precisam deixar de ver a mulher como um objeto, principalmente um objeto sexual. Nós somos feitas de amores e de desejos, tanto quanto eles. A capacidade independe do sexo. Para mim, o dia 8, na verdade, é resistência. É o dia... É só um dia, mas é o dia que a gente mostra tudo que a mulher passa nos outros 364 dias do ano. Ser mulher... Dia 8 é o dia da resistência da mulher. O dia da mulher é todo dia, a gente está na luta todos os dias, a gente não precisa de um dia somente para simbolizar. Nós estamos em cada pedacinho, sabe? Numa árvore, num prédio, num escritório, numa escola. Enfim, cada pedacinho tem uma mulher ali, fazendo a diferença. O dia 8 de março significa o dia da liberdade. O dia da mulher se abre, se expõe, fala, eu tenho direito a tudo. O homem tem direito de ser motorista? Eu também tenho. Ele pode ser piloto? Eu também posso. Entendeu? É o dia da liberdade, é o dia da luta. É o dia da luta, mas luta para vencer. Não luta só para falar e ficar ali acomodada. Tem que correr, tem que buscar. Tem que buscar seu espaço. A mulher tem que buscar o espaço dela, porque força ela tem. É uma data que é importante para a gente ter um momento aí para parar de reflexão, junto à sociedade, por um espaço de maior respeitabilidade para nós, mulheres, para que os homens possam refletir que se eles estão aqui, eles saíram de um útero, eles vieram através de um corpo feminino. Então esse corpo tem que ser respeitado em toda a sua essência. E quem manda nesse corpo é a mulher. A mulher, sempre vai ser a mulher. E que essa data possa ser estendida para todos os dias do ano, que não seja só o 8 de março, senão vira mais uma data hipócrita para a gente lembrar. Então que seja um momento de reflexão para a gente assumir o nosso feminino, tanto homens quanto mulheres. Eu acho a existência do 8 de março muito significativa. Apesar de o significado dela ter sido corrompido de acordo com os anos, isso ser um reflexo, assim, completo do que a sociedade é, ou como a sociedade vê, a questão da mulher, a questão da mulher no trabalho, etc. Para mim, o 8 de março, ele está conseguindo, mesmo que aos poucos, conquistar esse significado novamente. Então ele é um... Ele representa a luta, sabe? Para as mulheres, ou para os homens que estejam vendo isso, ensinem para as suas filhas o porquê que existe o 8 de março. Ensine para os seus filhos também, porque todos somos seres sociais, todos fazemos parte de uma sociedade, todos temos importância nessa sociedade, independente de gênero, independente de classe, independente de vivências. Eu ainda acho, sim, uma data importante, eu acho que tem que ser lembrada com muita força, mas tem que ser lembrada da maneira certa. Eu quero agradecer muito aos meus pais, porque eles são da década de 30, eu nasci na década de 60. Independente de qualquer coisa, lá em casa nós somos quatro mulheres e três homens, e a criação foi igual, sem distinção, com a intenção de tornar uma família unida, coesa, sem preocupação de quem ia mandar em quem. Só que eu acredito, as pessoas quando são criadas em gaiolas, elas acreditam que voar é uma doença, e não é. É o normal, é o natural da vida. E eu continuo assim, mesmo sendo criticada também, eu encaro isso com a maior naturalidade, sendo eu. Porque o tempo passou, minha adolescência passou, e eu continuo sendo eu. Acho que isso é bem importante, personalidade, e acima de tudo um caráter. Excelente, é isso que eu prego para elas. Eu tive uma infância um pouco contida, meus pais, eles me prendiam, em vez de me incentivar, muitas das vezes. e isso acaba deixando a gente muito retido, a gente um pouco contido nos lugares, atrapalha bastante. E o que eu passei, eu não quero que elas passem, não quero que elas cresçam com preconceitos, acreditando na opinião dos outros, nos julgamentos alheios, porque a gente é o que a gente é e pronto. A minha sexualidade, com certeza, porque eu vivia naquela cidade, em que eu sabia que, eu não seria aceita, mesmo naquela época, eu ainda tendo um padrão, que a nossa sociedade diz, que é o padrão feminino, eu sabia que eu não era aquilo, eu sabia que aquilo não me representava. Quando eu pisei em São Paulo, eu falei, ok, sou sapatão. Tranquilo, para a minha família é muito tranquilo. Já fora, é um grande problema, porque, além, eu falo que existe dois tipos de lésbica, porque, a lésbica que é fetiche, então essa é apoiada, essa os homens gostam, essa os homens querem por perto. A lésbica que não performa feminilidade, como eu, essa é uma afronta, essa eles querem bater, essa eles querem agredir. Já tomei garrafada na cabeça, comparada LGBT, já tomei soco, em que quebraram o meu nariz, já teve cara dentro de bar, de falar que vai me ensinar, como tratar um homem, e eu quebrei o nariz dele. Hoje em dia, as situações, elas estão revertendo, desde o cabelo, desde a aparência, ou do seu corpo, então, pelo fato de eu ser negra, eu sofri muito preconceito sim, e as coisas são muito mais difíceis, na hora de fazer uma entrevista, ou na hora de ser atendida numa loja, na hora de comprar um produto de beleza, que você não acha um tom de base para a sua pele, enfim, essas coisas que ainda tem que se aperfeiçoar, mas a gente se mantém aí resistente e na resistência, vivendo, existindo e resistindo, e tentando mudar isso, isso é algo que, por mais imperceptível que seja, ou por mais que as pessoas fingam não ver, isso acontece sempre, constantemente, então, você é criança, se você segue características segundo o padrão, ou algo do tipo, você escuta que, poxa, essa menina, que é uma menina, que é uma criança, ela vai dar trabalho, o que é esse dar trabalho, sabe? O que é? É, existe uma sexualização muito grande desde a infância das mulheres, isso continua a vida inteira, cara, e isso é muito assustador, então, eu acho que isso é um tipo de vivência que todos nós, que todas nós passamos, continua acontecendo, e desde pequenos assédios, como você não, você sentir medo de andar na rua, não por conta de uma violência em si, mas por conta de você ser mulher. Que homem acha que mulher é objeto, que a mulher tem que fazer tudo o que ele quer, e não é assim, eu já casei com um homem de mente aberta, eu já era totalmente independente, quando eu namorava, quando eu me casei, e tanto é que hoje, ele lava a louça do almoço, da janta para mim, se precisar, ele lava até minhas calcinhas, mas ele faz tudo, ele, assim, me ajuda muito, 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 ele fala para mim, você já fez o jantar, senta e assista a sua novela, a cozinha é minha, e dá conta do recado. Mulher não precisa de homem para viver, mulher hoje em dia se vira, hoje em dia não, já se virava, e hoje em dia se vira muito mais sozinha. Bom, eu pratico Muay Thai, estou num caminho, estou numa equipe que é muito agregadora, mas dentro desse nicho de lutas, que é um universo estritamente masculino, você como mulher, sendo vaidosa, sendo feminina, aí tem um contraponto do que a gente vê, da aceitação, às vezes, se você é uma mulher que não é tão feminina, dentro de um determinado nicho da sociedade, você tem uma dificuldade para você poder se afirmar enquanto essência. Num universo masculino, como o universo da luta, você tem que ter força para você, mesmo dentro da sua fragilidade, da sua feminilidade, você se colocar sem que você tenha que se fantasiar dessa fortaleza. Muay Thai é um esporte de contato, às vezes você tem que fazer um alongamento, e você percebe que às vezes a coisa passa do ponto. Só que eu sempre paguei para ver, entendeu? Então, se eu quero treinar de top e bermuda, eu vou para o treino de top e bermuda e você vai me respeitar. Eu quero, eu não vou usar o que você quer que eu use, eu vou usar aquilo que eu quero usar. A escolha é minha e eu vou mostrar para você que eu posso ser tão competente quanto você que está aí, mesmo usando a roupa que eu escolhi. Ser mulher, na realidade, eu acho que é você se sentir pleno. Eu acho que se eu tivesse que entrar na fila de reencarnação, eu entraria dez vezes na fila da mulher. Porque você consegue fazer o papel designado para a mulher, consegue fazer o papel determinado para o homem. O que é a mulher? Eu acho que ser mulher, é você ter uma força, entendeu? Você ter toda essa força pela sociedade, porque você tem que estar sempre sozinha. Ser mulher é desde a mulher que cria o filho sozinho, porque pode estar casada, mas ela cria aquele filho sozinho. Porque a gente não precisa de ninguém. Você não precisa de outra mulher, você não precisa de homem, você só precisa ser você, entendeu? Então, para mim, ser mulher é batalha. que ela, sendo ela, ela vai alcançar voos maiores, vai alçar voos maiores, né? Então, eu prego para ela que não existe preconceito. Ela pode ser o que ela quiser. Ser mulher é ser forte, persistente, batalhadora, perseverante, ser respeitada. Maravilhoso, é... Eu amo ser mulher. Você se identificar como uma mulher, entendeu? Independente de quaisquer padrões estéticos, visuais ou até mesmo físicos, a partir do momento que você se reconhece como uma mulher, a partir deste momento você é uma mulher. Ser mulher é tudo de bom. É ser feliz, é ser sentimental, é ser... É... Na hora que tem que ser... Se posicionar o não, é não. Sim, é sim. Entendeu? Mulher é a força e ela consegue isso tudo. Ela é o poder. Mulher é o poder. Pronto. Ser mulher pra mim hoje, com 47 anos, eu acho que é você ter a tranquilidade de, além de fazer as suas escolhas, você saber assumir aquilo que você não quer pra sua vida. Eu acho que é isso. Pra mim hoje, ser mulher é isso. É você fazer a sua escolha e saber falar o não. Tranquila de que aquilo não vai gerar um julgamento que possa mudar a sua forma de pensar o mundo. E eu acho que com isso a gente pode se transformar nesse mundo. Música 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 Ele é ainda assim, diante da proporção que a gente tem em questão de desrespeito e assédio, e assédio ele é mínimo, porque a gente tem uma taxa absurda de mortes por femicídio, morte de mulheres, apenas pelo fato de serem mulheres. E essas mulheres, elas não são mortas por outras mulheres, elas são mortas por homens. Trocaria, eu sei que pode parecer um pouco pesado, mas eu trocaria todas as flores do mundo pra que mulheres parassem de morrer apenas pelo fato de serem mulheres. Entendeu? E serem mortas na mão de pessoas que acreditam que de alguma forma sejam melhores ou mais capazes. É... Ou qualquer outra característica que distingam seres humanos num geral, assim, sabe? É isso. Se for pra isso, eu não quero nenhuma flor. Música Música